Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Veja agora os principais destaques de hoje. Está em análise um projeto de lei que proíbe crianças menores de 12 anos terem contas em redes sociais. Para que o paciente possa começar o tratamento cedo e evitar problemas no futuro, foi desenvolvido um exame de sangue capaz de prever a esquizofrenia. Venda de óculos de realidade mista da Apple tem causado polêmica no mundo todo. Os Estados Unidos decidiram que inteligência artificial não pode registrar patentes. A orientação publicada pelo governo americano ainda traz diretrizes que estabelecem que apenas um ser humano pode ser nomeado como inventor, mesmo que use a tecnologia. Uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para garantir a patente. O Gabinete de Marcas e Patentes dos Estados Unidos publicou uma orientação oficial que trata sobre o uso de inteligência artificial. É a primeira vez que o governo americano apresentou diretrizes sobre o tema e incluiu exemplos hipotéticos que podem ser utilizados como base por inventores. Na prática, a medida permite o uso de inteligência artificial nas invenções, mas deixa claro que uma pessoa real precisa ter feito uma contribuição significativa para a invenção e que somente os seres humanos podem ser nomeados inventores em uma patente. O governo americano teria usado para sustentar essas diretrizes uma jurisprudência. No ano passado, um tribunal federal já tinha rejeitado pedidos de patente de um inventor que deu ao sistema dele de inteligência artificial um crédito exclusivo pelas invenções. Para especialistas, o desafio a partir de agora é a implementação das diretrizes, já que os limites apresentados podem gerar incertezas ou até mesmo deixar mais lento o avanço no uso de IA em projetos inovadores, um cenário que deve se ajustar à medida que esse recurso tecnológico é cada vez mais utilizado no processo inventivo. Outro ponto levantado é de que não há exigência sobre a divulgação do uso de inteligência artificial nas invenções, o que pode encorajar ações judiciais relacionadas a patentes amplas ou até mesmo falsas. Todo esse debate deve influenciar não só na forma como a inteligência artificial é usada ou comercializada, mas também no futuro de bilhões de dólares em investimentos. A decisão do Gabinete de Marcas e Patentes também está alinhada à forma como o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos lida com a IA, já que a criação de um novo design, romance, obra de arte ou até mesmo um código de computador precisaria de um humano envolvido o suficiente no processo para que seja assegurada a propriedade intelectual. Ainda sobre inteligência artificial, uma pesquisa revelou grande preocupação pela maioria dos profissionais brasileiros. Eles acreditam que a tecnologia vai impactar desde a privacidade e a segurança de dados até a perda de seus empregos. Os dados são de um levantamento realizado pela empresa Page Interim com profissionais de toda a América Latina. E entre os participantes brasileiros, 76,6% acreditam que a tecnologia afetará parcialmente os seus postos de trabalho. Ou seja, 3 em cada 4 brasileiros temem perder o emprego para a inteligência artificial. E o cenário é mesmo preocupante. Segundo o Fundo Monetário Internacional, quase 40% dos postos de trabalho em todo o mundo podem ser afetados pelo avanço da tecnologia. Mesmo assim, 32% dos entrevistados da pesquisa acreditam que a tecnologia também tem potencial benéfico. A empresa responsável pelo estudo, inclusive, pontua que o uso da inteligência artificial está abrindo novas oportunidades no mercado de trabalho, e não o contrário. Por outro lado, um levantamento do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, mostrou que as pessoas não deverão perder seus empregos para os robôs tão rapidamente, já que a substituição do trabalho humano por máquinas ainda não compensa, economicamente falando. Mas isso seria apenas uma questão de tempo. Só 3% dos entrevistados na pesquisa da Page Interim disseram que é um exagero dizer que os humanos serão substituídos pela inteligência artificial num futuro próximo. A Apple começou a vender seus óculos de realidade mista Vision Pro nos Estados Unidos e já tem causado polêmica. O Apple Vision Pro, óculos de realidade mista da Apple, chegou às lojas nos Estados Unidos com um visual futurista. O headset combina realidade virtual e realidade aumentada para integrar os mundos virtual e físico, além de promover experiências com alto nível de imersão. Para usar os óculos, não é preciso controles físicos, graças à presença de microfones, câmeras e sensores. Tudo funciona a partir de comandos de voz, olhares e gestos. Apesar de ser classificado pelo mercado como um headset de realidade mista, a empresa trata o Vision Pro como um computador espacial, pois promete integrar o mundo virtual e o mundo físico. Com ele, o usuário pode acessar aplicativos em uma tela que se expande para além dos limites de uma exibição tradicional. O CEO da Apple, Tim Cook, publicou um vídeo no último mês com o processo de montagem do equipamento. O conteúdo mostra desde a confecção das lentes até a combinação dos displays, sensores, processadores e a estrutura de alumínio. A armação contém cinco sensores, seis microfones e 12 câmeras. As vendas do Apple Vision Pro começaram no início de fevereiro, nos Estados Unidos, e no primeiro final de semana da pré-venda foram comercializados mais de 180 mil unidades, custando entre US$ 3.500 a US$ 4.000, o que equivale a aproximadamente R$ 18.000. O conteúdo é disposto em uma interface tridimensional e pode ser controlado pelos olhos, voz e mãos do usuário, graças à presença de câmeras, microfones e sensores. E já tem gente usando o equipamento no dia a dia. Um caso chamou a atenção da polícia. O motorista usava o óculos enquanto conduzia o veículo, o que é proibido pela legislação. Além de pessoas fazendo gestos e sinais nada convencionais durante treinos na academia e até no transporte público. Outro caso inusitado aconteceu em um jogo de basquete do Boston Celtics, nos Estados Unidos. Um torcedor foi flagrado enquanto fazia movimentos similares aos passes que os atletas faziam com a bola, mas com uma bola imaginária, enquanto vestia o equipamento. Essa novidade já chamou a atenção de aplicativos que contam com a tecnologia para aprimorar os serviços, que de acordo com a empresa, o dispositivo é compatível com mais de 1 milhão de apps de iOS e iPads. Um exemplo deles é o Zoom, um app que ajuda a consolidação de comunicações, na conexão de pessoas e na colaboração aperfeiçoada em salas de reunião e salas de aula. A empresa já anunciou que com os óculos de realidade mista haverá uma combinação perfeita da videoconferência com os usuários, que serão identificados por personas. Que oferece versões digitais dos participantes de uma reunião e permite que vejam as expressões faciais e movimentos das mãos uns dos outros. E tudo isso dentro do espaço físico, confundindo os limites das reuniões presenciais e remotas com a tela infinita. Essa evolução é vista pelos educadores como uma ferramenta que contribui para o desenvolvimento. A interação do virtual com o real pode beneficiar o aprendizado, já que as novas gerações, as nativas digitais, como a geração alfa, referente aos que nasceram a partir de 2010, eles conseguem passear entre os dois ambientes e assim tirar bom proveito do que é ofertado. Ela já nasce imersa num ambiente em que é necessário a tecnologia, porque a tecnologia está sendo necessária em muitos trabalhos, em muitas profissões. A gente percebe isso, que a criança consegue se adaptar de modo mais rápido e melhor. Contudo, indicam que é necessário cautela e supervisão para que as crianças e adolescentes não sejam vítimas de abusos expostos a conteúdos impróprios, nem terem suas identidades desconstruídas. Nós estamos vendo aí crianças e crianças em depressão por conta de falta de contato social. Outro grupo de profissionais atentos a essa evolução tecnológica é o da saúde mental. Uma vez que essa relação entre virtual e real pode ter os limites rompidos e as consequências serem graves, como a consciência do que é realidade, além do tempo investido na utilização do equipamento, o que pode interferir nas relações interpessoais com famílias e amigos. A gente fica muito tempo no celular, se afastando da vida social, do mundo real. Esse é um grande dano psicossocial que pode se trazer para um jovem que está em formação. A tecnologia está avançando e ainda estamos descobrindo o que pode ser feito com tanta evolução. Então, cabe a nós sabermos o quanto de tempo vamos investir nesta nova realidade mista. Um minúsculo robô cirúrgico presente na Estação Espacial Internacional completou sua primeira demonstração de cirurgia em gravidade zero, segundo pesquisadores da Agência Espacial Norte-Americana. O robô conhecido como Space Mir, a sigla em inglês de assistente robótico em miniatura, realizou várias operações em tecidos simulados no laboratório orbital enquanto era controlado remotamente por cirurgiões aproximadamente 250 milhas, equivalente a 400 quilômetros abaixo em Lincoln, no estado norte-americano de Nebraska. Este marco representa um passo à frente no desenvolvimento de uma tecnologia que poderá ter implicações não só para o sucesso das viagens espaciais humanas a longo prazo em que poderão ocorrer emergências cirúrgicas, mas também para o acesso a cuidados médicos em áreas remotas da Terra. O robô pesa apenas 0,9 quilograma e seu designer compacto do tamanho de um micro-ondas o torna um equipamento leve e adequado para viagens espaciais. Pela primeira vez, as mulheres são maioria na seleção para graduação em Ciência e Tecnologia de uma faculdade gratuita ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Dos aprovados na terceira edição do curso de graduação em Ciência e Tecnologia da faculdade em Campinas, no interior de São Paulo, 62,5% são mulheres e o restante os homens. Essa é a primeira vez que o público feminino supera um masculino. Esse resultado foi muito bem avaliado por Adalberto Fazio, diretor da Faculdade Gratuita Interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, que integra o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais sob supervisão do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Sobre isso, ele disse o seguinte, abre aspas, E essa mudança na sociedade certamente trará inúmeros benefícios a toda a comunidade científica e a sociedade de forma geral. Fecha aspas. O curso superior em Ciência e Tecnologia tem três anos de duração em período integral. Em 2024, a Ilum atraiu um número recorde de estudantes interessados em se tornar cientistas. Essa terceira edição do processo seletivo anual registrou quase 4 mil inscrições. 42% dos convocados são da região sudeste, 30% do nordeste, 15% do centro-oeste, 10% do sul, 2,5% do norte. A seleção contou com a nota do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, também com uma carta de intenção do candidato e entrevistas. Metade das vagas foi reservada aos estudantes da rede pública de ensino. Pesquisadores de uma universidade norte-americana desenvolveram um exame de sangue capaz de prever o risco de uma pessoa se tornar esquizofrênica. O teste é importante para o paciente começar o tratamento cedo e evitar problemas no futuro. As doenças psiquiátricas, como a esquizofrenia, costumam mostrar seus primeiros sintomas no início da fase adulta. Mas com um novo teste, qualquer pessoa pode saber as chances de ter a doença e assim iniciar um tratamento para minimizar o impacto que o distúrbio pode causar à mente e ao corpo. O estudo publicado em uma revista científica mostrou que os investigadores testaram pacientes psiquiátricos que acompanharam durante mais de uma década. Durante a análise, eles identificaram biomarcadores que eram indicadores de altas alucinações e estados de delírios elevados, bem como futuras hospitalizações psiquiátricas relacionadas a alucinações e delírios. Eles também estudaram quais biomarcadores são alvos de medicamentos existentes, o que permite adequar os pacientes aos tratamentos corretos. O trabalho foi baseado em pesquisas anteriores realizadas nas últimas duas décadas pelos próprios cientistas sobre biomarcadores sanguíneos para outros transtornos psiquiátricos. De acordo com o grupo, em geral, os melhores biomarcadores foram mais preditivos do que as escalas padrões usadas para avaliar alguém com alucinações ou delírios, o que significa que o uso desse teste de biomarcador pode ajudar a reduzir a incerteza das avaliações psiquiátricas. Caso o teste indique que o paciente tem tendência de desenvolver esquizofrenia, ele já deve procurar especialistas para iniciar o tratamento de forma precoce com medicamentos, psicólogo e terapia. Porém, os cientistas afirmaram que ainda existe muito para entender e aplicar sobre a cognição e suas anormalidades, mas há motivos para o otimismo nesta nova era de psiquiatria. No Brasil, são descobertos pelo menos 30 mil novos casos de cardiopatia infantil por ano. A maioria destes precisa de intervenção cirúrgica. Por isso, é importante ficar atento aos sinais para evitar o agravamento da situação ao longo da vida. Sorridente e cheia de vida, quem vê a Alana assim brincando tranquilamente, não imagina a rotina de exames que ela passa a cada trimestre. Tudo por conta de uma doença que não é muito comum entre crianças, a cardiopatia. Esta condição foi diagnosticada na criança aos oito meses de vida. Hoje, com quatro anos, a Alana leva uma vida normal, com poucas restrições e alguns cuidados específicos. Eu descobri a cardiopatia dela através de um exame que tinha sido pedido no hospital quando ela nasceu por conta de uma verruguinha que nasceu no ouvidinho dela. Esse exame, ela fez um ecocardiograma e nele o médico já falou que tinha alguma anomalia ali, algum probleminha. Daí, nisso, eu levei para o pediatra. O pediatra pediu mais exames e encaminhou ela para o cardiologista pediatra. Nisso, desde aí, foram descobrindo essa cardiopatia e, desde então, eu faço o acompanhamento dela. A única restrição maior mesmo é em relação à alimentação, porque ela tem restrição a alimentos que são estimulantes, já que ela tem uma arritmia que é acelerada. Então, estimulantes podem acelerar muito o coração dela. O caso é acompanhado de perto pelo cardiologista pediátrico. A menina toma medicação diariamente. Não precisou de intervenção cirúrgica. Jéssica afirma que o diagnóstico precoce salvou a vida da filha. Corre quando ela brinca, a boca rocheia ainda um pouquinho. Ela engasgava bastante. O médico diz que tem a ver, sim, com a batida errada do coração engasgar. Então, eu acredito que esse diagnóstico precoce foi muito bom. No Brasil, são registrados por ano pelo menos 30 mil nascimentos de crianças com algum tipo de cardiopatia infantil. Destes casos, 30% precisam de algum tipo de intervenção cirúrgica. 40% destes casos ainda no primeiro ano de vida. Assim que nascem, os bebês são imediatamente avaliados por um pediatra, antes mesmo de serem levados ao encontro das mães. Casos específicos já são diagnosticados rapidamente, conforme explica este pediatra. Normalmente, as crianças com cardiopatia já apresentam ali alguns sinais, alguns sintomas. Como, por exemplo, ela nasce com cianose, que é aquela cor roxinha, geralmente é perioral, de extremidades. Uma criança que nasce mais cansadinha, que tem necessidade, às vezes, de ir para uma incubadorazinha, de fazer um oxigênio ou alguma coisa nesse sentido. É ali que o pediatra suspeita e vai atrás de alguns exames para poder elucidar o diagnóstico. A cardiopatia é uma doença congênita e, em alguns casos, grave. Ao ser descoberta, cuidados especiais devem ser tomados. Ainda de acordo com o Gasal, assim que diagnosticada, o pediatra deve encaminhar o caso para um especialista. A consulta, geralmente, vem para o pediatra, não vai diretamente para o cardiologista. O pediatra vai ser o que vai fazer a triagem. Então, ele vai ver se tem possibilidade de ser qualquer doença como uma cardiopatia. O pediatra vai pedir o exame apropriado para isso. No caso de suspeita de uma cardiopatia, existem exames próprios para isso, como ecocardiograma e outros exames afins. A Comissão de Constituição e Justiça está analisando um projeto de lei que pode proibir crianças de criarem contas em redes sociais. O projeto de autoria do senador Alessandro Vieira estabelece uma série de regras para proteger as crianças no ambiente digital. Uma das medidas previstas é a proibição de contas para menores de 12 anos. Atualmente, algumas plataformas já estabelecem idades mínimas para a criação de contas. No Instagram, Facebook e TikTok, por exemplo, a idade mínima é de 13 anos, mas as empresas não exigem nenhuma comprovação dessa idade. Deste modo, as crianças acompanham as atividades nas redes, são impactadas por anúncios e outros conteúdos e também geram materiais. O projeto em tramitação no Senado exige que as plataformas aperfeiçoem os mecanismos de verificação da idade e apresentem relatórios à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Em caso de descumprimento, as empresas terão que pagar multa de 10% sobre o valor do faturamento no Brasil. Caso a empresa não tenha sede no país, a multa poderá ser de R$ 1.000 por usuário. O projeto também proíbe publicidade direcionada a crianças e anúncios e e-mails digitais que tenham intenção de persuadir o público infantil. A proposta já foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e agora será discutida na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, seguirá para análise do plenário do Senado. Na atual alta de casos de dengue, as medidas de prevenção da proliferação do mosquito são as mais indicadas pelas autoridades sanitárias. Mas nem sempre é possível evitar as nuvens de Aedes a Egipte em casa. Entre as medidas de combate caseiras, a mais recomendada por especialistas é o spray repelente para aplicar na pele. Atualmente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem as substâncias ativas sintéticas registradas como eficazes no combate ao mosquito. São DET, N-dimetil, metatoluamida ou N-n-dietil, 3-metibenzamida, icaridina, hidroxetil, isobotil, piperidine, carboxialite ou picardin. Existem ainda produtos registrados contendo como substância ativa o extrato vegetal ou óleo de citronela. Dentre os industriais, existem dois que têm eficácia comprovada, que são os bases de dieta e de icaridina. Estudo realizado por pesquisadores da Unesp, Botucatu concluiu que os repelentes que contém icaridina, na concentração de 25%, são os mais eficazes. Diversas marcas comercializam produtos com essa especificação, basta ler o rótulo. Por exemplo, a maioria dos repelentes à base de dieta tem cerca de 4 horas de efeito. Já os de icaridina, 25%, protegem por um período de 10 a 12 horas, a depender da marca. Mas também existem produtos à base de dieta com até 10 horas de proteção. Isso varia de acordo com a concentração do composto ativo. Essas informações estão presentes no rótulo do produto. Independentemente da escolha para que o produto funcione, é preciso estar atento às indicações de utilização, também disponíveis no rótulo, reaplicando após o fim do período de efeito ou após suar. No que diz respeito ao uso de repelentes em crianças, é preciso estar atento, pois nem todas as composições são de uso pediátrico. Por exemplo, produtos à base de IR3535 podem ser usados para crianças acima de 6 meses. Já aqueles com dieta, icaridina e óleo de citronela são indicados para crianças acima de 2 anos, a depender da concentração. Produtos com dieta, por exemplo, só podem ser utilizados em crianças a partir dos 2 anos de idade, na concentração de até 10% do ativo. Por isso, orienta-se sempre ler o rótulo, para saber se determinado produto é aprovado para crianças. As redes sociais estão inundadas de receitas naturais milagrosas para tudo, incluindo para proteger contra a dengue. A bióloga Denise Valle, especialista em Aedes aegypti e pesquisadora do Laboratório de Medicina Experimental e Saúde do Instituto Oswaldo Cruz, alerta para a ineficácia desses produtos. Para o repelente ser eficiente, ele tem que atender três condições. O princípio ativo tem que ser eficaz, tem que ter uma persistência no corpo e que estar num veículo que não vai agredir a sua pele. Muitos dos repelentes caseiros podem até ter algum princípio ativo que funciona, mas não há a comprovação ou garantia de que ele não vai agredir a pele, nem da duração do efeito. Mais de 800 novos empreendimentos que estavam em construção na cidade de São Paulo ficaram prontos para morar ainda este ano. Com isso, a capital deve bater recorde com um total de 149.800 unidades entregues, quase o dobro do ano passado. O levantamento feito pelo Datalelo mostrou que os bairros que serão contemplados com novos condomínios em 2024 são Pinheiros, Vila Mariana, Perdizes, Butantã, Vila Clementino, Itaimbibi, Ipiranga, Vila Nova, Conceição e Brooklyn, como um reflexo da preferência da produção imobiliária nos últimos anos, que se concentrou nas zonas oeste e sul. Essas regiões, além de valorizadas e com infraestrutura urbana, permitem mais construções de acordo com o plano diretor e o zoneamento da capital, que há muitos anos vem incentivando o desenvolvimento imobiliário, onde há mais oferta de transporte público, corredor de ônibus, estações de trem e metrô. A entrega recorde de condomínios está relacionada diretamente com o boom de lançamentos no setor durante a pandemia, devido à queda de 2% ao ano. Lembrando que um empreendimento demora cerca de três anos para ficar pronto. E para o ano que vem, os analistas esperam um volume ainda maior. Dos tipos de padrão que serão entregues este ano, mais de 54 mil unidades são médios e de 50 mil médios baixos. E a diferença está no preço. O metro quadrado do padrão médio sai, em média, por 15.200 reais e a unidade por 710 mil reais. No médio baixo, cai para 9 mil reais, com unidades que custam, em média, 382 mil reais. Já o padrão econômico é o terceiro com mais entregas. Mais de 23 unidades com valor médio do metro quadrado de 6.500 reais e a unidade por 231 mil reais. E os 18 mil empreendimentos de alto padrão que serão entregues têm valor médio do metro quadrado de 22.600 reais, com preço médio na unidade de 4 milhões e 100 mil reais. As unidades mais caras são encontradas nos condomínios horizontais, que têm o custo do metro quadrado de 14.400 reais e de 6.700 mil reais por unidade. Uma bióloga colombiana e especialista em acústica de mamíferos marinhos passou a instalar e coletar hidrofones na Península Antártica para ouvir e identificar fontes sonoras biológicas, naturais e antropogênicas presentes na região e também para identificar fontes de ruído e acústicas que possam ameaçar os mamíferos marinhos antárticos. Durante uma expedição no continente gelado, Andrea Bonilla afirma que as profundezas da Antártica soam como naves espaciais e uma variedade de zumbidos impressionantes, que servem para estudar sua vida marinha. Resultado que só é possível graças a um hidrofone, revestido de titânio e amarrado a uma boia. Esse dispositivo, ao ser submergido, detecta ondas sonoras debaixo d'água, permitindo compreender os padrões de comportamento dos mamíferos marinhos e seus movimentos na área durante o inverno austral, época em que a Antártica se torna quase inabitável. É uma espécie de armadilha fotográfica, mas para fins auditivos e para o ambiente aquático. Bonilla, que faz doutorado em acústica marinha, tem junto com outros cientistas da décima expedição antártica colombiana uma dupla tarefa. Coletar os hidrofones deixados no ano passado por uma missão turca para posterior análise e também submergir novos dispositivos. A pesquisa também será um termômetro sobre o impacto sobre os mamíferos da atividade humana, da poluição ambiental e de outros riscos aos quais estão expostos, apesar de habitarem a um dos locais mais bem conservados do planeta. Os microfones captam frequências baixas, como terremotos e derretimento de gelo, até faixas médias e altas que registram animais de diversos tamanhos. A bióloga explica que o ruído ou as perturbações auditivas podem afetar a comunicação das espécies ou impedir o normal desenvolvimento de atividades naturais como a caça. A equipe segue o rastro da boia deixada por Bonilla no mar há um ano, guiada pelas coordenadas estabelecidas. Quando estiverem num raio de cerca de 300 metros do ponto de localização, é possível começar a enviar sinais remotos ao hidrofone para localizá-lo usando uma caixa de comando. Submerso a cerca de 500 metros, o aparelho responde às ondas transmitidas por Bonilla e depois à ordem para se libertar da âncora presa e regressar à superfície. Já em terra firme, será analisado um ano de gravações que sobreviveram a inúmeros riscos como a perda do aparelho ou problemas técnicos. Esta pesquisa tem um propósito posterior, apoiar a proposta, promovida pelo Chile e pela Argentina desde 2012 para converter a Península Antártica em uma área marítima protegida. Bonilla trabalha com espectrogramas, que representam visualmente as frequências sonoras. As suas descobertas serão utilizadas não apenas para monitorizar mamíferos marinhos, mas também para investigação geofísica. A criatividade do brasileiro é algo que impressiona, tanto para coisa boa quanto para ruim. Agora o golpe da vez aplicado pelos criminosos é usando garrafas de água. Golpe da água. Já ouviu falar? A fraude que começou a fazer vítimas em São Paulo no final do ano passado consiste em trocar compras feitas por aplicativos de compra, como Happy e iFood, por garrafas de água e deixar os clientes no prejuízo. Os criminosos tomam até o devido cuidado para equiparar o peso com o que seria a compra real. Dessa forma, o consumidor só descobre que não recebeu aquilo que pagou depois de registrar o código de compra e o entregador já tenha ido embora. Para evitar essa desagradável surpresa, sempre abra as sacolas e confira o conteúdo antes de passar qualquer código de compra para o entregador. A República Dominicana é um destino pouco explorado pelos viajantes que decidem conhecer o Caribe. Mas esse país de pouco mais de 11 milhões de habitantes esconde paisagens espetaculares e piscinas naturais de tirar o fôlego. O país possui lagoas cercadas por árvores que brilham com uma cor que normalmente só é possível ver em enxaguantes bucais. Nas águas cristalinas é possível ver pedras no fundo, que parecem estar a poucos metros de profundidade. A piscina natural de Oio Claro fica a apenas alguns quilômetros dos luxuosos resorts de praias ao inclusive de Punta Cana. E mais parece um universo diferente. Se as praias de areia branca do Caribe são a cara da República Dominicana, seus riachos e rios são suas veias, artérias e coração. Na República Dominicana, as pequenas lagoas rurais, como a Oio Claro, são identificadas apenas por uma pequena placa de plástico pouco visível da estrada. Quando encontrar uma dessas piscinas, só basta mergulhar na água fresca e clara. E é possível não sentir as batidas do coração da própria República Dominicana. O rio Canho Frio, cercado por manguezais e florestas exuberantes, atrai os banhistas com três piscinas apelidadas de amor, filhos e divórcio. O rio San Juan deságua no oceano na extremidade oeste de Valley Beach, proporcionando às famílias que às vezes trazem coolers com bebidas e lanches uma pausa do calor do meio-dia. Não muito longe dali, na península de Samaná, entre duas montanhas verdejantes, a areia dourada da Praia do Vale oferece um local para passar as horas observando o sol sobre o Oceano Atlântico. A principal dica para quem quiser visitar o local é contratar um guia. Além disso, muitos hotéis oferecem passeios de um dia mediante o pagamento de uma taxa. Outra dica também é alugar um carro. O local possui grandes agências de aluguel de carros. Os preços variam de acordo com o veículo e a disponibilidade. E é obrigatório contratar o seguro de responsabilidade civil local. O Ministério do Turismo recomenda certificar de que o seguro adquirido por meio da Agência de Aluguel de Carros também inclua o seguro Casa del Condutor, que pode ajudar a mantê-lo fora da cadeia em caso de acidente. Mas para quem não quiser alugar um carro, a República Dominicana também conta com um bom sistema de transporte público. É possível ir de ônibus até a cidade principal mais próxima para visitar qualquer um dos rios. Hoje em dia é muito comum as pessoas andarem com garrafas d'água para cima e para baixo, pela consciência de que é preciso se hidratar o tempo todo. O problema é que nem todos fazem a higienização correta desses recipientes e o hábito pode ser muito prejudicial à saúde. Especialmente para quem fica muito tempo na rua, ter uma garrafa d'água por perto é essencial. Só que se ela não for muito bem higienizada, vai acumular muitas bactérias. Isso acontece porque é nesses lugares, nesses recipientes, com água e temperatura ambiente, que esses micro-organismos se multiplicam. Essas bactérias presentes nas garrafas vêm da própria boca e do ar. Normalmente elas vivem em equilíbrio no organismo, só que o aumento delas pode provocar infecções, especialmente em crianças, idosos e outras pessoas com um sistema imunológico comprometido. Por isso que é tão importante lavar a garrafinha todos os dias, evitando assim esse acúmulo de bactérias. E não é só passar uma aguinha não, viu? Tem que usar água, sabão neutro e também uma escovinha fina que lave até o fundo da garrafa. Outra dica é, de tempos em tempos, fazer uma solução com bicarbonato de sódio para eliminar todos os micro-organismos. E olha só, as bactérias se multiplicam em cerca de 20 a 30 minutos, o que quer dizer que a cada meia hora, uma bactéria vira duas. Então imagine a quantidade de bactérias acumuladas em uma única garrafa ao longo de um dia inteiro. Por isso, os especialistas alertam que não é recomendável também tomar aquele restinho de água que sobrou de ontem, sabe? É sempre melhor jogar aquele resto fora, lavar a garrafa e colocar uma água novinha e sem bactérias. Uma equipe de mergulhadores chegou pela primeira vez no fundo de um dos lugares mais misteriosos do mundo, o Grande Buraco Azul, localizado no Mar do Caribe. Mas para decifrar o que está escondido, a equipe teve que se aventurar em quase 300 metros de profundidade. Até existem outros buracos espalhados por outros oceanos, mas este é o segundo mais profundo do mundo. São 274 metros. Ele está muito próximo da fronteira entre o México e Belize, mas mergulhar por suas águas é uma missão complicada, até porque gera vertigens. Aquela sensação inesperada de um movimento giratório do próprio corpo ou dos arredores. Mas há seis anos, a cratera finalmente foi explorada, e o que os mergulhadores encontraram na parte de dentro deixou todos espantados. Quanto mais o submersível avançava, mais a água ficava escura, até que eles encontraram uma camada de gás tóxico. Eles não pararam. Depois disso, não havia mais qualquer vida, seja de algas ou de peixes. Durante o caminho, eles encontraram até mesmo cavernas. Eles até chegaram perto do solo, mas não tocaram. Lá eles avistaram uma garrafa de vidro e uma câmera fotográfica, que provavelmente era de algum turista. Isso apenas mostrava o nível de poluição dos mares, e até onde o lixo podia chegar. Mas não foi a única coisa que encontraram. Para a surpresa de todos, dois corpos humanos apareceram. Eram dois homens que mergulhavam, mas que não conseguiram voltar para a superfície. Alpinistas filmaram em 360 graus a vista do Monte Everest na cordilheira do Himalaia, no continente asiático. O vídeo, que viralizou nas redes sociais, mostrou os atletas maravilhados com a visão do ponto mais alto do monte. Um dos pontos mais altos do mundo fica a 8.848 metros de altura. Nas imagens, é possível ver os picos cobertos de neve na paisagem. A distorção provocada pela altura e pela curvatura da terra. Nos comentários da publicação, as pessoas elogiaram as imagens. Sensação incrível para quem está no topo e cria dúvidas. se a terra é realmente um círculo ou uma ilusão de ótica, como vemos nesta câmera de 360 graus. No Monte Everest, há dois acampamentos base, um de cada lado. A base sul está no Nepal, a uma altitude de 5.364 metros. A norte é no Tibete, a 5.150 metros. A subida ao topo do monte é um desafio para os alpinistas. O percurso dura, em média, 15 dias. Os melhores meses para realizar as subidas são de março a junho e de setembro a dezembro, de acordo com a Adventurous Vision, que vende o serviço de trilhas ao monte. E o Fatos em Foco fica por aqui. Se você quiser rever essas ou outras reportagens, é só acessar as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana. tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri